Olá Brasil! Está no ar o seu maior e melhor guia de turismo e negócios da TV brasileira. É o programa Guia Brasil. E olha, nesta semana a nossa equipe desembarcou no Aeroporto Internacional Galeão, no Rio de Janeiro. E lá fomos recepcionados pela Marinho Turismo, que nos levou a charmosinha do Rio de Janeiro, Búzios. Confira aí! Marinho Turismo 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 A Praia da Brava, agora estamos no bairro da Brava. E assim vamos indo. Então, aqui é a Praia do Forno. Vamos fazer uma parada aqui de 20 minutos, tá? Para poder conhecer a Praia do Forno, porque antigamente tinha um forno aqui muito grande para construções de tijolos e essas coisas. Hoje em dia não tem mais o forno, não funciona mais. E por isso ficou o nome da Praia do Forno. Olá, meu nome é Leidy, sou de Colômbia. Vimos por primeira vez a Uxio de vacaciones. Me parece hermoso, estamos super felizes. Então, essa daqui é a nossa última parada, é a ponta da Lagoinha. Aqui nós temos confirmado cientificamente que essas formações rochosas que tem aqui, ela tem mais de 520 milhões de anos e comprovado também que aqui pertencia à África antes da separação das placas tectônicas, né? Geologicamente. Então, a mesma ponta rochosa que tem aqui, a mesma vegetação, o mesmo clima que tem aqui é a mesma coisa que tem em Angola, na África. Olá, meu nome é Milena, sou de Colômbia, é a nossa primeira vez em Búzios e estamos muito felizes de estar aqui. Essa é Búzios, a charmosinha do Rio de Janeiro. Daqui nós vamos para uma super dica onde você pode curtir o seu dia e a sua noite em Búzios. Veja! O sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui. O sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh, tranquilo, que assim seja além. Seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi, vai, vai, vai. Quem foi? Quem foi, vai, vai. 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 Quem foi, vai. Quem foi, vai, vai. Quem foi, 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 vai. Bom, agora é um passeio pra lá de espetacular. A Marinho Turismo nos levou para o Caribe Brasileiro, é isso aí, Arraial do Cabo, veja. Estamos chegando em Arraial do Cabo com o nosso Grupo Barinho, pra conhecer esse lugar maravilhoso. Estamos convidando todos vocês pra virem pra Arraial do Cabo, visitar Arraial do Cabo, Búzios, Cabo Frio, Região dos Lagos, Costa do Sol, estar aguardando por vocês. Arraial do Cabo Arraial do Cabo Arraial do Cabo, Costa Nobre 2. Les presento a todos vocês, a nosso capitão, o Sr. Luiz. Vamos saludar com um forte aplauso ao capitão, por favor. A Marinho Turismo nos levou para o Caribe Brasileiro. A Marinho Turismo nos levou para o Caribe Brasileiro. A Marinho Turismo gostaria de convidar todos os telespectadores do programa Guia Brasil a conhecer o nosso Caribe, famoso Caribe Brasileiro, Arraial do Cabo, Ilha do Faró, uma das praias mais lindas da região. E aproveitando a oportunidade também para lançar uma promoção para os telespectadores do programa, que contratando o passeio Búzios e o sítio Búzios com Arraial do Cabo, o terceiro passeio lá em Búzios de barco é por conta da casa. A Marinho Turismo nos levou para o Caribe Brasileiro. A Marinho Turismo nos levou para o Caribe Brasileiro. A Marinho Turismo nos levou para o Caribe Brasileiro. Essa casa das pedras é conhecida como uma das primeiras casas do Brasil. E, possivelmente, a primeira casa foi construída em 1503 por Américo Vespúcio. Estive aqui por seis meses na cidade, quando chega a esta casa e depois a igreja. E neste viaje apuntaram a casa nas cartas náuticas, então, desde aí todos os barcos, as carabelas que vinham ao Brasil, utilizavam a estrutura da casa para agarrar água ou como abastecimento, até conquistaram outras cidades também do sudeste do Brasil, como Rio de Janeiro, São Vicente, São Paulo. Música 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 Oi, pessoal. Sejam bem-vindos à Casa da Pedra. É uma casa histórica aqui em Arraial do Cabo. Dizem os historiadores que é uma das primeiras casas do Brasil, se não a primeira casa do Brasil. Sabe-se que até 1510 o Brasil só tinha quatro casas e uma dessas é essa. Essa casa foi construída pelo Américo Vespúcio. Em 1503 ele chegou com a sua cara velha e ficaram seis meses aqui na cidade. Construíram a casa, construíram uma igreja e um poço d'água. E como os índios aqui eram muito amistosos, eles fizeram bastante amizade com esses índios e ficaram seis meses tirando pau-brasil aqui. Encheram esses navios de pau-brasil e voltaram para Portugal, para a Europa. Só que nesse período ele fez uma carta chamada Laetera. Essa carta, ele contava como era o modo de vida no Novo Mundo e essa carta ficou bem famosa lá. E acabaram dando o nome de América, né, por causa dele. Por causa do Américo Vespúcio, cada continente tem um nome feminino. Então transformaram o nome do continente em homenagem a ele. A partir de então eles colocaram essa casa nas cartas náuticas. E cada cara velha e navegação que vinha para o sudeste brasileiro, depois eles descobriram a Guanabara e tudo, usavam a casa para abastecimento de água ou de madeira, né, porque os índios aqui eram bem amistosos. Essa casa então foi sendo modificada por cada cara velha que passava aqui, até ficar com essa arquitetura atual que é de 1716. Os últimos proprietários da casa foram o Castro Maia, que era um mecenas, um cara que, curador de arte, é o dono do Museu Chacalha do Céu no Rio. E depois o Roberto Marinho, que é proprietário da Globo, né, o ex-proprietário. Depois o Roberto Marinho. E essa casa ficou fechada por 50 anos. E a cidade sabia a história da casa, mas as pessoas não entravam nessa casa, não conheciam como era. O mato foi tomando conta e há um ano atrás a gente conseguiu restaurar a casa e devolver para a cidade um pouco dessa história, né. Hoje funciona como um centro cultural, a gente abriu um centro cultural aqui e um restaurante. Então as pessoas podem vir comer, mas também podem percorrer os cantos da casa, ver os painéis onde a gente conta a história, tanto da casa quanto da cidade também. E foi um projeto meu, da minha irmã, meu cunhado, onde a gente quis devolver para a cidade um pouco do que ela devolveu para a gente quanto empresário. Então a gente abriu de volta para a população de Arraial do Cabo esse patrimônio. E funciona como um ponto turístico também bem procurado da cidade, porque está bem na saída do cais. Então todas as pessoas que vêm para Arraial acabam fazendo o passeio de barco ou indo à préia do forno. E bem na saída desse passeio já tem a Casa da Pedra aqui no centro histórico da cidade. Então eles podem entrar, conhecer, tirar foto, tem um canhão, tem nove ambientes e ficar um pouco em contato com a história da região, porque o pessoal acha que aqui é só praia e tudo, mas tem uma importância vital para a colonização brasileira. E a casa está aberta todos os dias, de meio-dia às cinco da tarde. Sejam bem-vindos. Vai ser um prazer receber vocês aqui na Casa da Pedra. E a casa está aberta. Você sabia que a previsão para 2020 espera se um aumento de 82% de todo o tráfego da internet seja gerado apenas por vídeos? O consumo de vídeos via dispositivos móveis cresce 100% a cada ano. Está esperando o que para tirar suas ideias do papel e transformá-las em conteúdo audiovisual? Comece agora com a sua produtora! Você teve a oportunidade de conhecer a charmosinha do Rio de Janeiro, a Raial do Cabo, mas nós vamos ficando por aqui. Você sabe, pode acompanhar toda a nossa programação do Guia Brasil pelo Facebook, Instagram e no nosso canal no YouTube. Ficamos por aqui. Até o próximo encontro. Eu fui, mas eu volto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto